Eu tava em pé, ó, eu deitei só pra fingir que eu tô levantando. Bom dia. Bom dia não. Boa tarde, é o tamanho dessa cabeça, velho. Caraca, mal com o cabelção. Eu tenho que fazer um negócio pra diminuir meu volume com a tesourinha. Pelo de manhã, hein? Caraca, o maluco tá fazendo café, velho. Vai aguentar? Dá aqui, mano. Preto igual a preferência do Faria. Caramba, o maluco pulou, né? Não tá mais lá, pulou. Pulou, pulou. Tá aqui, ó, vem ver. É o pior que eu vou, né? Isso que é pior. Nossa, velho, eu acordei, dormi, levantei. É melhor tirar a câmera daqui. O céu tá bonitão ainda, velho. Curitiba só tem céu bonito pra sempre. Ali tem uma árvore que ela não tem... Que foi, ó. Você não consegue ver dali? Caraca, olha a informação do mundo, velho. Aquilo ali, eles não podem arrancar. Mas se esteja assim, mal feito, não pode arrancar. Porque é araucária. Aí é patrimônio cultural da cidade. É, eu nunca tenho 18 anos, parece que tem 32, velho. O maluco já trampa na edição, sabe a cultura do bagulho. Leva os caras pra andar no biribi. Eu com 18 anos, eu sei lá, velho. Jogava muu e brigava com a minha mãe. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sully. Hoje podem ver, já estamos de roupinha pra malhar. Menos o Farinha. Eu também quero malhar. E antes de malhar, a gente fez a gambiarra aqui, ó. Se liga. Fique o Whindersson. Botamos a caixinha do notebook dele, só que ela é leve demais e ia tombar a câmera. Aí botamos uma cadeira em cima de uma mesa pra poder segurar a caixinha, pra poder segurar a câmera e não tombar em cima do notebook. E o chinelo, cara do chinelo. E o chinelo. Super profissional, velho. E enquanto isso, o Lucas tá editando. Eu trouxe esse de São Paulo só pra fazer isso. Mano, o cara tem 18 anos e ele edita na cama. De boas. Se eu e o Farinha fizer isso durante 20 minutos, a gente já tá morto. O que é isso, cara? Você é cimbo do ritmo? Eu tô morto editando naquilo. O cara falou cimbo do ritmo, não deu o vídeo, ó. Não. Então, nós estamos no nosso primeiro dia em Curitiba ainda. Tô gravando tudão pra vocês, como vocês pedem, né? Grava tudo, tudo, tudo. Tô gravando tudo. Ó, já tamo na de noitinha, escurinho. E aí, como eu disse no vídeo passado, eu posso levar uma pessoa pra malhar. Então o Lucas vai malhar comigo. Só que antes eu vou gravar, vou gravar rapidinho. Um vídeo de tatuagens, cicatrizes que viraram tatuagens. Ó, se liga. Olha que bacana. Se liga, vou abrir uma zinha pra vocês. Quem não viu o vídeo ainda. Olha isso, gente, que legal. O cara tinha uma cicatriz, aí ele tatuou um soldador, meio que fechando a cicatriz. Cara, isso é muito legal. Cicatrizes que são imperfeições e a pessoa procurou um tatuador pra transformar aquela imperfeição em arte. Olha que coisa linda, mano. Que coisa bonita. Então, se você tem uma cicatriz, procura um tatuador. E se você não tem cicatriz, mas quer fazer essa coisa bonita em alguém. Você clica no link aqui na descrição, porque tem um super curso de tatuagem. Que é o maior curso de tatuagem da internet. Caraca. Mano, olha essa tatuagem, velho. Isso aqui não é uma cicatriz. Isso aqui é uma arte, velho. O cara conseguiu. Como vocês podem ver. Acabamos de gravar um videozinho maravilhoso das cicatrizes. E o menino Lava Boy tá editando. E a Lava Girl está editando também. Olha aí, ó. Essa daqui vai ser a capa do site do curso, mano. Olha que legal, velho. Os caras são incríveis. Os caras são. Mano, o curso vai ficar top. Bora amalhar? Fechou. E olá, termina o meu site. Tava tentando disfarçar a escondeira dele, só que tem um foco em espelho aqui. Grandãozão, mano. Vai tá mó friozão lá fora ali, ó. Pega uma blusa ali, ó. Vai por mim. Frio. Vai tá ventando. Pô, tia. Tá, vai. Aqui a gente já vai como? Full peak, corredor, malhante, flash de mergulho. Olha que bonita. Grandãozão. Hoje nós vamos malhar peito e tríceps. E aí nós vamos começar pelo supino. Vamos fazer depois mais três exercícios. Totalizando quatro de peito. E quatro de tríceps. O Lucas vai fazer com os halteres, que ele tá com um probleminha no ombro. E aí pra não forçar na barra, ele faz com o halter solto. Dá pra ir sozinho? O carinha acabou de falar pra mim que essa barra tem 22 quilos. Ou seja, eu tô pegando num total 47 quilos, véi. É muita coisa. Tô muito feliz, véi. Nossa, véi. Fazer voador é muito bom. Mas mata, mata, mata. Meu peito tá explodindo, véi. Tô amamentando. Isso aqui agora pro tríceps. Ó. Tá marcando já, ó. O braço já tá ficando com o ombro. Grandão. Saindo daqui, a gente vai passar lá no mercado. Como vocês sabem, eu como igual um bicho. Eu tô na casa deles. Eu vou comprar batuca doce. Comprar uns suquinhos. Pra frango, ovo, pra queijão, pão. Mas ainda falta mais um exercício. A gente acabou. A gente vai bater um piquezinho até o mercado. Pra comprar as faras de um pouco mesmo. Eu sei que o certo é pegar pão integral. Mas eu não tô full nessa vibe ainda não. Ah, tipo... Seja que tem que ter oito, é, vai. Pãozinho, queijos e presuntos. Muito importante. Chega o queijinho mais branquinho. Peito de perro. Ó, isso aqui é peito de frango, ó. Pode pegar, pode pegar. É que ele ali queria ir, né? Leva ele, leva ele. Que ele quer tanto ir. Troca. Não, troca então. É, não. Ele quer muito, desculpa. É, porra. Só não morre aí. Nossa, pega esse aqui. Caraca, uma suficão. Três nisso. Caralho ali. Caralho ali. Que dá pra nós tomar por quatro dias. Dá, mano. Ó a musiquinha tocando. E a nossa paixão. Tacana doce. Você já viu o pepino que luta Kung Fu? Não. É o pepino japonês. Tá um que estranho, hein? Tem uma... Canal friendly friendly. Ó o requeijão, 4 e 9. Tá tirou, meu irmão? Fechou, areque. Devolve. Olha o tamanho desse suco aqui. Ele comprou o suco e a gente passa e fala. Nossa, isso é caro. Tá bom, mas eles podem me ajudar aqui só e levar pra apresentar. Se tira. Hoje temos mais duas integrantes do Bond. Bom dia. Bom dia. Vieram raptar a gente pra dar um passeio e almoçar comidas. E eu tô indo de... Farias, full black. Faria. Ah, é... Tá todo mundo juntinho, mas o Luca tá lá embaixo sozinho, meu. Arroz, farão e feiró. Já volto, gente. Meu canal O Que Fazer em Curitiba. Quem me segue no Instagram vai entender a piada. Caraca, mas é do que tudo. Então é o seguinte, estamos na casa do Daniel. A gente veio pra cá pra poder tatuar esses dois aqui e conhecer Curitiba também. E a gente já começou o projeto da tatuagem. Na parte de baixo aqui do braço do Faria, nós vamos colocar esse personagem. Vamos colocar isso aqui. É uma tatuagem de edição que a gente montou, que não tem no mundo. Não existe. Só a gente que dá valor pros editores. E vamos colocar aqui. E entre as tatuagens, nós vamos colocar as rosas desse cara que a gente pegou na internet. Que coincidentemente, parece muito essa tatuagem aqui. E a gente vai fazer tudo virar uma composição só. E o gatinho... Ah, meu Deus, ele tem cara de bravo. Olha a cara dele, gente. Ele é muito gostoso. Ele parece que tá bravo, mas ele quer carinho, gente. E o Luquitas vai fazer também um track de edição. E talvez um dia eu faça também, porque eu gostei. A gente tá escrito aqui. Evolução. Ó, e o Daniel pediu pra ele fazer a tatuagem ali, ó. Não. Sim. Nossa, eu faço nunca mais ter a camisa na minha frente. Vamos imprimir tudo. E depois vamos na bagunça. A voz mais grossa do Brasil pra soma. Viu? Eu vou pra soma. O cara full Batman. Vem pra aqui pro seu quarto. Fica à vontade. Ai, chegamos ao fim da tatuagem do Vlad com o Invoca. Agora Invoca, sério. Eu passei a respeitar o livro quanto a história do Invoca. E o cara tem que ter 19 dedos na mão direita e esquerda. Agora é o Carioca de... Que é gatinho, né? Olha aí, gente. Como é que ficou o nosso Invoca. Fizemos ele todo em preto e cinza. Quem joga a Dota agora deve tá passando mal, Alec. E amanhã nós vamos fazer um complemento aqui embaixo. Que vai ser o símbolo do... Que nem toca. Vamos colocar ele aqui. Colocar ela fazendo com que essa tatuagem e essa tatuagem seja apenas uma. E depois vamos fazer um fundo pra cá, um fundo pra cá. Vamos colocar rosas, que vão ser rosas parecidas com essas. E vamos fazer o braço dele daqui pra cá ficar fechado. E vamos fazer a track de áudio amanhã. Aqui e você. E... No Lucas, no peito. E no Batman? Ainda nada. Uma voz grossa. Então... Até amanhã. A sala de estar virou um estúdio de tatuagem. Vou comer ele é quentinha. E aí nós vamos começar a tatuar a timeline no Faria e a timeline no Lucas. Vou começar a decalcar e já vamos partir pra tatuagem. E é isso aí. Mais duas tatuagens pra coleção. Olha lá sua mão. Já tô pronto. Já tá pronto. Já tá pronto. Mais a moça aqui, ó. A gente tá descendo, correndo, porque todo mundo desceu, os quatro desceram. E quando eu cheguei lá embaixo que eu vi que eu não tinha pegado a câmera. Já tá todo mundo no Uber já. Eu tô com duas blusas, um casaco. Curitiba faz muito frio. É sério, mano. Vocês não tão ligado. Estamos no shopping porque a gente marcou um encontrinho aqui em Curitiba. Estamos no nosso terceiro dia em Curitiba? Curitiba faz muito frio. Olha gente. Olha essa planta, mano. Essa coisa mais linda. Meu Deus, velho. Eu tô com um cara de cariota. Um alargador de 25, 20 milímetros. Na minha época, pra fazer sucesso, eu tinha que cantar bem. Tinha que atuar bem. Agora é isso aí. Agora é isso aqui. Caraca. Agora eu ia arrotar se a gente tá comendo um Dunderburg. Quase que senta no meu colo. Eu nem queria muito. Então é o seguinte. Vocês viram aí. Foi muito legal o encontrinho aqui em Curitiba. Eu não achei. Eles tavam me zoando, velho. Falando assim, velho. Pra uma pessoa sair de casa a 4 graus, ela gosta muito de você. Pra galera de Curitiba, todas vocês. Todos vocês que vieram me ver, que tão me vendo agora no vídeo. Depois de ter me visto, me abraçando e me beijando. Muito obrigado por esse carinho. É muito legal eu poder encontrar vocês. Eu já disse várias vezes. Eu sou eu, velho. Eu sou um pessoal comum. E é muito legal ter esse carinho de vocês. É uma parada sensacional, velho. E eu vou vir mais vezes aqui em Curitiba. Esses lixos aqui moram aqui. É a minha equipe. Eles são a minha equipe. Me ajudam. Então, de novo, eu sei que já falei. Mas muito obrigado. Que é muito legal eu falar que eu vou no lugar. E vocês estão lá me esperando. Se arruma, sai de casa. Para o que estão fazendo. Pra poder vir me ver. Caraca, velho. É sério. É bem demais. Bom... E a gente chegou em casa. Foi top. E agora nós vamos tatuar. E agora nós vamos lá. E agora nós vamos lá. Tatuagens prontas E aí meu jovem Farias Olha como ficou isso aqui Gostou? Pelo amor de Deus, muito da hora Gostou muito, muito? Muito mesmo, velho Como vocês tinham visto no começo do vídeo Ou de outros vídeos Ele tinha um trabalho rachurado aqui E eu fiz esse trabalho em brilho de cinza Com perspectiva, sombra e luz Ele gostou muito E ele pediu pra fazer tudo embaixo E agora ficou com sombra e volume Na tatuagem inteira E também seu Lucas Tinha uma tatuagem aqui Com menos detalhe E aí a gente fez a mesma coisa Colocou volume, perspectiva, sombra, luz E ficou esse trabalho lindo, maravilhoso Também é o personagem do Dota Os dois são profissionais do Dota Ah é, também tem a do peito Que é o... A timeline de edição Curtiu, mano? Trampo? Top Mano Alô, velho Obrigadão Tamo junto, nada, velho Foi um prazer conhecer vocês Fiquinha Foi tudo mesmo Tamo junto, mano Foi foda Sério Não consegui de avião Mas... Até pouquinho a gente tá lá, velho Nossa, velho Olha como é que tá meu quarto Tá uma bagunça, né Mas isso é porque eu vou arrumar Não no armário Na verdade eu vou desarrumar o armário Porque nos próximos vídeos Nós estamos saindo do país Antes de avançar Vamos ver o que a gente vai fazer Como é que a gente vai pedir Ou seja, por favor É que eu vou desarrumar o negócio